MÚSICA Começando aqui o segundo dia nos Andes É o principal dia, né? O dia que pretendo chegar lá no avião Então vai dar mais ou menos uns 15 quilômetros de subida E depois mais 15 quilômetros de volta Ou seja, vou ter que andar 30 quilômetros nesse dia A trilha a partir do acampamento Barroso passa por cenários de beleza incomparável Caralho, sal porrada ali, sal porrada Aqui a altitude já começa a pesar, né? Isso aqui é o Vale de las Lágrimas Tem praticamente nada O caminho que eu vou seguir aqui é um deserto O pior é que eu não trouxe água Achei que ia achar água aqui próximo do caminho Não enchi lá no acampamento E eu encontrei um oásis naquele deserto Vou tentar pegar água aqui Tem uma água corrente ali Cara, parece coisa dos teletubbies isso aqui Olha aqui Olha em volta Fica bonito Água corrente aqui, ó Cara, eu não vi ninguém na trilha Que estivesse fazendo essa... Nessa travessia aqui sem agência E eu percebi o seguinte Eles fazem grupos de 50 pessoas, cara É uma excursão com 50 pessoas É um inferno Porque cada um tem um ritmo, né? Ritmo, por um vai parando Um desamarra o sapato Outro tem dor nas costas Outro quer parar pra beber água Então tem o pessoal que é pior fisicamente O pessoal que é melhor Quer ir na frente E fora que não dá pra ficar parando Pra tirar foto Fazer o vídeo Né? Porra, observar a paisagem Então acaba encarneirando e indo Isso que eu não gosto de excursão, não Nem de guia Tô chegando já ali, ó O pessoal só bem... Bem antes de vir Esse cria tá ficando pra trás aqui Me encostei no grupo aqui, ó E eu ouvi ele falando Que lá em cima Tem aquela pedrinha lá Que chama de penitente Do outro lado ali já é o Chile Essa cordilheira aqui, ó Essa cadeia de montanha já é Fronteira da Argentina com o Chile Assim, um detalhe Lá no tal penitente Foi onde o avião teria batido Na queda Ele bateu ali Na ponta lá E caiu mais à frente Ali onde eu pretendo chegar Eu cheguei aqui no Cruce del Arroyo De las Lágrimas Ou seja Cruzamento aqui do Rio das Lágrimas Cachorrinho já atravessou Vamos ver se ele vai pro jangal Ou vai conseguir E o bicho vai Com medo, mas vai Olha lá Porra, que sinistro Agora eu quero ver a Leste Vai lá, Leste Já passou teus dois amigos Vai lá, vai lá, vai lá Ó, cara, o bicho esperto Já viu qual o ponto certo Observou o outro primeiro Vai, pô Não tem dia todo não Vai, caramba Tô de cagar Se vai correr nenhum Desistiu, desistiu O cavalo vai ali, ó Ah, eu consegui Atravessar aqui Porra, esse rio é muito gelado Eu tô aqui apoiando as pedras Minha mão nem Nem tinha sentido Nem consegui fazer vídeo Não consegui nem segurar a Golpro Isso aí, eu já passei Uns 3 mil metros de altitude Aqui é uma subidinha Zigue-zague chata E o ar começa a se tornar Mais rarefeito, né Sem oxigênio A gente cansa mais Já tô aqui a mais de 3,3 mil metros de altitude Porra, tá foda Subidão íngreme Parando toda hora aqui Todo mundo já tá encarneirando aqui No mesmo grupo Agora que eu vou comer aqui, ó Esse é meu almoço Escondem maisena E ali é o que eu ainda tenho que subir, ó Porra, errado Errado Cheguei, ó É aqui Tá ali, ó Os cavalos ficando embaixo Tem essa placa Que pede aqui Que em respeito Aos mortos, né O que aconteceu Os objetos sejam deixados aqui Então Ainda tem espalhado aqui Alguns objetos Do desastre E aqui, ó Encontrei aqui Uma das partes do avião Foi uma das asas Bateram ali Na hora do acidente Olha aí Desde os anos 70 Ela tá aqui, ó Olha só Aqui talvez tenha sido Parte do impacto Olha aqui Ali o estabilizador Da aeronave Olha aqui Não dá nem pra acreditar, né Tô de frente pra essa Pra essa peça aqui do avião Então o que foi Que realmente aconteceu No dia 12 de outubro De 1972 Equipe de rugby Do Uruguai Partiu em direção A Santiago, no Chile E no caminho O tempo tava muito ruim Pra atravessar os Andes Eles pousaram em Mendonça Aqui na Argentina E pernoitaram lá E decolaram de novo No dia seguinte Né Dia 13 de outubro De 1972 Né O tempo ainda tava fechado O piloto Foi tentar desviar Do tempo Ele ia pra cidade de Curico Já no Chile E de lá Ele ia seguir pra Santiago Então ele tentou Atravessar pra Curico Tava cheio de nuvens Com os instrumentos Da época ali Ele calculou o tempo Que levaria pra atravessar os Andes E baixou Dentro das nuvens Pro pouso Só que ele não esperava O que tinha O vento de proa Causou um retardo Ali na velocidade Do avião E quando ele baixou Ele ainda não estava Onde ele pensou Que estava E ele atingiu um pico Ali A 4.200 metros De altitude Perdeu uma asa A asa foi arremessada Cortou ali o estabilizador A cauda do avião E nisso Alguns já foram arremessados O avião depois Bateu com a outra asa A fuselagem dele Caiu aqui Nessa área aqui Eram 45 pessoas Sobreviveram aqui 27 passageiros Os outros Que estavam no avião Morreram na queda Ou tempos depois Por causa do ferimento Entre eles O piloto O copiloto Antes de morrer Explicou mais ou menos Onde estava Explicou errado Porque ele pensava Que já tinha passado A cordilheira As buscas Continuaram Por 10 dias Eles tinham também O rádio Transmissor do avião O copiloto ensinou ainda Como ouvir A fonia Das buscas Então eles conseguiam Ouvir a fonia Das buscas Só não conseguiam Se comunicar No décimo dia O pessoal encerrou As buscas Porque o avião branco No meio dos anos Dez dias depois Ninguém acreditou Que teria sobreviventes Eles tiveram que Adaptar Peças do avião Para criar meios De sobrevivência Eles não tinham roupas Apropriadas Cortaram o banco E até a água A água não problema Porque a água Se tinha neve Como é que vai derreter Então eles começaram A criar um meio De botar na fuselagem Do avião A neve derretia Escorria por um garrafão De vinho Usado ali Foi aí Aquele ditado Nada é tão ruim Que não possa piorar O que aconteceu Uma avalanche A noite O pessoal dormindo A avalanche caiu Em cima da aeronave Matou Mais uma galera ali Sobraram 16 Então essa área Então essa área aqui Para ver Não tem nada Não tem nem aquela Vegetação espinhenta Que tem mais embaixo Ali Só pedra E gelo No inverno Então a comida acabou E eles tiveram que tomar Uma decisão Para sobreviver Eles teriam que comer O cadáver ali Os mortos Do acidente Ou para tentar Sair daqui Dessa área aqui Um deles deu a ideia De esperar A primavera Então final ali De novembro Dezembro Que a neve Começa a derreter E eles conseguiriam Transpor aqui A área Eles achavam Que eles estavam Jando lá do Chile Eles estavam lá da Argentina Eles tentaram então Escalar Nessa montanha Sem nada Sem equipamento Dois deles Conseguiram achar ajuda E as equipes de resgate Encontraram os sobreviventes É por isso que eu considero Esse acontecimento Como um dos maiores exemplos Do que a força de vontade Do que a perseverança Pode fazer com o ser humano Não dá nem para imaginar Como eles sobreviveram aqui Durante 72 dias Uma coisa a se pensar E a se refletir Do que a gente é capaz Do que a gente é capaz Em tempos de Gente Nutella Gente Ramizenta Quando a gente quer realmente Alguma coisa A gente vai lá e consegue E a gente conseguiram sobreviver E é por isso Que aqui é chamado Esse acontecimento É chamado De um milagre dos Andes Continuando a trilha Aqui depois do Marco E da Cruz Ali Tem um local Onde o Avento se chocou Tem alguns restos Ali da fuselagem Mais uns 600 500 metros A frente Que subir Vou tentar chegar lá E aqui tem esse totem Marcando aqui o provável local Onde o avião parou Depois da queda Ele se chocou lá em cima Depois amorteceu na neve Veio deslizando Parou no banco de neve aqui E foi aqui que eles sobreviveram Os 72 dias Estou aqui Na parte mais alta aqui 3.600 metros Foi a área aqui Onde o avião caiu Onde ficou a fuselagem do avião O avião mesmo Foi queimado Depois do resgate Para evitar que curiosos Viessem até aqui Olha aqui Porque aqui é meio complicado Mesmo sendo a área de avalanche A trilha aqui Em época de não neve Muitas pedras aqui E é perigoso andar aqui por cima Então o que eles fizeram Pegaram aqui O que Partes aqui do avião Levaram lá para baixo Em uma área mais segura E fizeram lá O Tipo O memorial Contendo partes do avião Objetos pessoais E Inclusive Enterraram os mortos Lá embaixo Eu estava aguardando As agências irem embora Para uma filmagem Com um drone No local do memorial Mas acabou acontecendo Uma situação inesperada Agora que legal Estava ali em cima E veio um cara Falar comigo Que eles vão fazer Uma missa agora ali Me pedindo para sair E Que quem está ali É um dos sobreviventes Com os filhos dele Eles vão rezar Uma missa ali em cima No início Eu fiquei inconformado Porque queria voar Com o drone ali Sem ninguém Mas depois percebi Que estava presenciando O evento histórico Aquela era a mesma Equipe de rugby Dos sobreviventes E tinha ido até lá Com um deles Era Gustavo Serbino Após a missa Ele desceu de cavalo E foi aplaudido Por todos Na área do acampamento E enquanto eu registrava Aquele momento Ele parou E falou comigo Antes de partir Ah, e as imagens com o drone Ficaram melhores Do que eu planejei Acabei registrando A equipe de rugby Pela primeira vez Naquele local 47 anos depois Reunida em oração Assim como os sobreviventes Fizeram Quando ocorreu Aquele acidente J aujourd'Em Eu gostei Devo Um Devo Devo